Música Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas Deixa eu me embriagar no teu cheiro suave Vamos juntos passear e de tarde ver o cor do sol Quando olho pra você, sinto a paz no meu interior O bem que você me faz sentir é transformado em versos de amor Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas Deixa eu me embriagar no teu cheiro suave Vamos juntos passear e de tarde ver o cor do sol Quando olho pra você, sinto a paz no meu interior O bem que você me faz sentir é transformado em versos de amor Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas Menina, tão bela, teus olhos são como as estrelas O bem que você me faz sentir? Vamos lá, sóboy! Como as estrelas de amor deaso?